Gota stop, você quer saber se é bom, se funciona, se tem eficácia, se você vai controlar a sua diabetes Tem mais qualidade de vida, saúde, poder comer inclusive alguns alimentos que você tem restrição Aliviar alguns sintomas que a diabetes causa e outras doenças também Fica aqui comigo nesse vídeo que eu vou compilar para você aqui todas as informações Dúvidas que vi na internet sobre o Gota stop, para você saber se ele é realmente para você Só que logo aqui no início eu vou fazer um alerta importantíssimo para você ficar prevenida de golpe De esse lado, preste muita atenção, o Gota stop, gente, original, só pode ser comercializado diretamente Com o fabricante do site oficial, para te ajudar eu vou deixar aqui na descrição do vídeo Também aqui abaixo, fixado no primeiro comentário, o site oficial do Gota stop Para que você tenha a compra segura, o site criptografado, seus dados ficam protegidos Tenha acesso a suporte, garantia e receba realmente na sua casa um produto original Ele não pode ser vendido em Shopee, Magazine Luiza ou AliX Eu sei que a gente fica atentada com essas promoções que a gente vê nos marketplaces Mas cuidado, porque pior do que perder dinheiro e não receber o produto É receber em casa uma falsificação que cause danos para a saúde Está todo mundo aqui buscando melhorar a saúde, qualidade de vida e não perder, não colocar em risco Então feito esse alerta, eu deixei aqui abaixo o site oficial para te proteger Vamos dar seguimento ao vídeo que eu vou te explicar tudo sobre o Gota stop Eu tenho pessoas na família que sofrem com diabetes e eu sei como que é limitante Até mesmo para fazer uma simples refeição, sempre tem que ter produtos dietéticos, refrigerante E alguns alimentos que a pessoa quer consumir e não consome, não pode Ou quando vai consumir é muito limitado, a gente percebe E outros mais, gente, graves, né, que são sintomas que tem a cicatrização prejudicada Demora muito mais os ferimentos para cicatrizar Todo mundo já fica preocupado quando a pessoa faz um corte Tem um machucadinho simples no dedo, às vezes na mão Os dentes, a vista, tudo, gente, fica prejudicado E o Gota stop, ele é um suplemento 100% natural Não tem efeito colaterástico que a pessoa pode usar e aproveitar seus benefícios Inclusive ele é utilizado por algumas pessoas como prevenção de doenças Quem tem histórico na família, na árvore genealógica e já querem prevenir doenças As pessoas também, algumas, já usam como prevenção e tem pessoas que usam ao longo prazo Como ele é suplemento, não tem contraindicação de uso por tempo indeterminado Não é medicamento, não é nada a ver com farmácia, é suplemento E a fórmula dele exclusiva foi desenvolvida nos Estados Unidos Ela é ultra concentrada na composição, gente Tem também vitaminas, sais, minerais que aumentam a imunidade Acabam com a fadiga, consequentemente proporcionam maior energia e disposição Pode também, gente, melhorar a cicatrização, melhorar também o embaçamento da visão Melhora também os enjôos, os formigamentos E é indicado não só pra quem tem diabetes Mas também pra quem sofre com problemas, doenças cardiovasculares Pra quem tem histórico de insuficiência cardíaca Pra quem já teve infarto, pra quem tem histórico de infarto na família Pessoas com colesterol elevado, fumante Pra quem tem também, às vezes, como eu disse no início do vídeo, gente Histórico na família de diabetes, mas ainda não desenvolveu a doença Que queira prevenir, usando adequadamente, como eu já vou dizer aqui ao longo do vídeo Como que você deve fazer o uso do goto stop É possível, gente, estabilizar a glicose Proporcionando controle do açúcar no sangue Também, gente, faz prevenção do Alzheimer Ajudando a reduzir a resistência à insulina Protegendo também o coração Na composição, gente, do goto stop A gente encontra coezima Q10 Resveratrol americano original Óleo de abacate Astaxantina Vitamina C Vitamina E E a forma recomendada de uso do goto stop, gente São de 20 gotas sublinguais Esse tipo de aplicação é super poderosa Porque potencializa a absorção de todo o composto Porque debaixo da nossa língua é super irrigada de vasos sanguíneos Fazendo com que a gente tenha essa absorção máxima dos ativos Essas 20 gotas, gente, equivalem a 1ml Não consumir nada além de 20, né? 21, 22, 23 gotas São 20 gotas diárias, uma vez só ao dia Prioritariamente debaixo da língua, né? Das 20 gotinhas E não misturar com líquido nenhum Pra não reduzir a eficácia do produto E o recomendado, gente, é que você faça a ingestão Sempre, prioritariamente, antes do almoço O gota stop tem 90 dias de garantia Tem a provação da Anvisa Frete grátis do Brasil A compra é 100% segura pelo site oficial Se você já faz tratamento com o gota stop Deixa pra mim aqui nos comentários Sua percepção de benefícios O que é que melhorou na sua saúde Qualidade de vida Me conta aqui Porque a gente ajuda mais pessoas Com as informações também Depoimentos de vocês Espero ter te ajudado Que muito em breve você resgate Sua saúde, qualidade de vida Eu fico por aqui Até uma próxima Tchau, tchau 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 Tchau